A Nila sambando na Leona eternamente, velho! Muito bom! Eita, Nila Linha! Ai, sambou, sambou, sambou! No final tropeçou ali e quebrou. Não deu. É a gueira! Bastom! Eu queria jogar de Daeja, não consegui jogar de Daeja ainda. Javé e Serafine, misericórdia. Mais um topinho aí pro Guerreiro. Não sei se vai ser tão boa pra mim. Ah, ruim não vai ser, vai. Vou liberar o senhor. Ah, pára, eu comprei. Ah, eu roubo! Ah, eu roubo, eu roubo! O certo era isso aqui, vocês sabem, né? A gente vai pelo maluco. Só confia. Ah, dane-se, eu vou o pato nem aí. Only confiate. Vou libertar aqui também é demais, né? Peraí. FF não, relaxou. Vai vir agora meu escamalu. Falei pra vocês? Melhor item pra se começar. A batalha está a dormir. Cara, eu fico muito mais fraco assim. Mas... Que é o War. Nossa! Que comp inovadora, divindade! Quem poderia imaginar? Ah não, véi. Ah não. Ah não. Isso é analista de games. Amassado! 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 Leox! Tá com cara de abuso. Quer PDL é isso aí. Tá errado não. Errado tô eu, que fico só chorando atrás dessa meia dessa conta. Não faço nada. Relaxou que esse jogo aqui vai ser encontrar o dragão no 2-5, véi. Nossa, é major. O problema é dela. Só em ter ganhado esse primeiro round aqui do Divinity, a gente tá bem. Porque a gente só vai enfrentar ele lá no próximo stage. Enquanto isso ele vai ficar gigante. Oh, se puder deixar passar o Volibear aí. Na humilda. Capa de fogo. Chamamos e ele veio. Não é bem o que a gente queria, mas é o que temos. A gente já fez essa comp, guys. Tá bom. Cara, eu tô começando a fazer isso aqui. Passar esses itens pra cá. Vou pro Nuno, né? Tipo, esses itens aqui são muito bons pra eu jogar com esses bonecos. Acho que eu vou. Depois eu penso na itemização de dano agora, né? A gente perde porque é muita itemização, né? E a daí já batendo de longe. Não tem muito o que fazer, não. Mas tamo bem. 20 de ouro, tamo suave. Opa! Gosto disso aqui. Principalmente do arco. Que vai rodar primeiro. Acho que é o Nasus, né? Acho que é o Nasus, né? A Leona. Tô bem. Perdemos uma good noise aqui. Do jeito que a gente gosta. Ai, 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 ai. Tirou, tirou. Vai dar tempo. Ai, ele rilou. Mata meu dragão! Vou lá. BF tá muito baratinho pra pegar, não? Caraca, essa BF aí foi maldade. Acho que a BF é a melhor coisa que eu tenho aqui pra pegar. Vou fazer uma mata gigante ali. Se dois bonecos dois no próximo stage, a gente tá muito forte, velho. Onde que a gente quer isso aqui? Tá back, né? Talvez. A gente tem muita fronte. Vamos ganhar mais tempo ainda com isso. Primeiro que a gente fechar dois aqui, a gente usa a Nico no outro. A Nico não, né? A duplicadora. Cara, umzinho. Vai, jogo. Eu não tenho muito tempo. Eu preciso achar o meu dragão. Até gostaria, na real, pra botar esses bonecos pra jogar. Mas acho que ia sair caro jogar de sete escama-luz agora. Tá, não sei se ia sair caro, cara. Será que as pessoas precisam usar a Soul agora? Será que as pessoas precisam usar a Soul agora? Ah, não deu tempo. Isso aqui é excelente. Isso aqui é bom. Eu acho que vou de componente. Qual a miragem? Sobrecarga. Acho que o Zezeroth aqui é top, hein? O Armog aqui. Vamos fazer isso aqui, a gente espera aí. Por que eu não fez a Guinston da Eja? Porque eu tenho muita resistência. E eu tenho tempo pra jogar com ele. Então, tipo, se eu tenho tempo pra jogar com a da Eja, o que a gente quer aqui não é velocidade de ataque. É acumular AP pra ela bater palma no final e limpar todo mundo, tá? E aí depois eu penso na Guinston. Que a Guinston é bom pro boneco? É. Mas não é essencial, tá ligado? É mais importante pra da Eja você ter cajado do arcanjo do que você ter uma Guinston. Nesse spot aqui, tá, guys? Porque é uma miragem, tipo, de sobrecarga, tá ligado? Caraca, essa Niko... Esse duplicador aqui salvou meu game, tá? Agora a gente pode pensar em ir pro 8. Tá bem forte. Pode ir pro 8 e colocar esses dois aqui pra jogar. Leona 3 até dá, mas é... Eu vou dropar ouro então, tome de boa. Mas a Eja é um dragão, não um arcanjo. Mas o arcanjo é o nome do item, né? Tá com sono, hein, divindade. Vai dormir. Vai dormir e para de pegar meus PDL jogando de Zerafine. Vai, 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 vai. Avia! Avia, avia, avia! Eu achei que Guinston fosse mais importante. Guinston é mais importante quando você tá jogando de... Ah... Quando miragem é espada arcana. Que aí você quer que ela bata... Que a Eja bata bem rápido pra acumular mais AP, né? Nesse caso, acho que não é tão prioridade assim você fazer a Guinston. Não é ruim, mas não é o item que você vai correr atrás com todas as suas forças. Porque aqui a gente pode fazer um sorvete, na pera das hipóteses, estática. Eu tô morrendo, Zerafine. Que isso, rapaz? Faz isso não, divindade. Morre não, morre não, morre não. Ó, e aqui a gente faz assim, ó. Existência a gente tem pra caramba, tá? Eu acho que ainda que se eu mantiver isso aqui, a gente tá bem. E esse miragem é bom de sobrecarga que você não precisa jogar com quatro, cinco, seis miragens. Só esses quatro... Ou com seis ou oito miragens, né? Só isso aqui já tá bom. Na real dá até pra jogar só com dois, mas, né? A gente vai com o dragão e a leona. O que eu posso fazer lá na frente é botar o nono pra jogar e trocar isso aqui por um brown. Mas... Não sei se vale a pena agora, não. Já que minha base é toda de... De... De warrior, né? O ideal era a leona três, tankando tudo ali, né? Mas... Ó, sem stack, pô. Vai bater palma, vai sumir com todo mundo. A gente tem tempo pra esse cara jogar, tá ligado? Coloca manopla na daeja. Eu não tenho manopla ainda. A gente tá bem de item. Acho que eu vou até colocar esse cara na front solo, pra tankar bem. Os três itens aqui ela vai estacar resistência, vai tankar bastante. Isso aqui vai ter muita vida, né? Pra bater o shield do guardião. Que vem com setenta por cento. A gente ainda pode pensar em nove? Não, não dá, não dá. Só se tiver um... Um espátula. Espátula de guardião pra esse cara aqui ia ser o... Lua do lua. Que a gente ia pro nove e botava um brown, acabou, velho. Pararam de produzir Zyra. Rapaz, a gente já enfrentou as cinco Zyra aqui, velho. Não é isso não. Todo mundo fazendo essa comp de Serafine, pô. Nesse lobby aqui. É shield, eu também tenho shield agora, divindade. Mas aí esse Rakan brincou, hein? Aí o Rakan acabou com o meu jogo, velho. Comp boa. Balançada. Ah... Ruim, 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 ruim. Eu posso botar outra... Duas matas gigantes? E uma roja? Essa roja vai pra onde? Não tem onde botar essa roja. Eu gosto disso aqui, velho. Melhor a Guinsoo? Não é, cara. Confia. Guinsoo é boa, mas... Nesse... Sobrecarga aqui... Nem... A Guinsoo não faz tanta diferença, velho. A gente quer um bardo, velho. Um bardo, é isso. A gente ganha místico. A gente ganha mana pra esse cara ultrar 30 milhões de vezes. E... Setup palpar... Achar uns bonecão. É isso. A gente quer o bardo. Tamo segurando bem. Ah, eu amo o Daísa, velho. Esse boneco é muito legal. O único problema é que eu não tenho onde botar a roja, mas... Tem tempo pra jogar. Eu acho que eu... Contra essas comps de panto, eu podia dividir a... A front, né? Não botar esse cara sozinho. Ele é importante com a regeneração que ele traz. Dá-lhe, dá-lhe pai. Cês viram ali o cara só na grabelância. Nossa, de frente pro Jayce isso é ótimo. Se Jayce morrer cedo, tamo bem. Principalmente que ele tem muita vida, né? Então eu vou tirar muito proveito dos dois matas gigantes. Caraca, velho. Jogador de CS é complicado, né, velho? O cara não joga de CT ali não, tu viu? Errou! Dali, perdemos nosso round, mas tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, tá tudo na paz. Temos muita vida pra queimar e já tamo quase nível 9. Isso aqui era top de pegar. Acalou! Ah, que merda. O cara pegou o sorvete. O sorvete. Ah... Sunfire? Acho que é outra Sunfire, né? Pra ajudar o dano da front. Não tem como jogar essa coisa crítica aqui. Tá fazendo maldade com ninguém, né? Tá fazendo maldade com ninguém? Fica aí, fica aí. O pior que é essa Soraca. Se a gente bater ela 2, a gente tá bem, tá? Foi o que eu falei pra vocês. Que só fazer assim, ó. Pá! Uma palma. O pior que a Nila brinca muito, né? Contra essa comp minha. Porque eu tenho muito shield. Ela só para de bater quando o shield do cara cai. Top 5 fica feliz, é. Com Zaira 1, realmente, o... O divindade. A Sorakinha 2 aqui é o caminho. Mas que eu queira muito dar um jeito de jogar de dragões. Esse dragão 3 aqui ia ser incrível, velho. Vou tentar confiar na magia. Ô, esse dragão quer jogar, hein? Acho que a gente aqui é no máximo top 2, guys. Isso sendo... Otimista, eu acho. Soraka consegue tempo pra gente. Mas a gente não tem itens perfeitos. Aí, top 3. Talvez pela vida um top 2. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pô, a Nila também, hein? Telé guiada, hein? O que eu falei, aqui é no máximo um top 2, e eu acho que ainda a Aydas é top 2, bota fé, guys. Deixa ele tangando sozinho, ele vai tomar a Zephyr e vai morrer, e aí a gente perde. Olha a Nila sambando na Leona eternamente, velho! Hahahaha! Muito bom! Eita, Nila Linha! Ai, sambou, sambou, sambou! Mas no final tropeçou ali e quebrou, não deu. Talvez um top 1 agora, guys. Oh! Arrombardo! Eita poxa, peraí, 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 peraí! Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Mais um guardião aí para dar shield. Agora a ideal é o Iaço, né, velho? Um Iaço, guardião aqui ia ser top. E quando chegar o Iaço, a gente troca a Leona. A gente não perde o guardião 6. Tem Zephyr? Não tem, não tem Zephyr Cara, a Nila tá se matando Soltando skill na Leona Por causa da centelha, tá ligado? Não Aê, aê Zingirigidum Lembra daquele top 1 Que a gente pediu? Tá pago Oh, coisa boa Dole, dole GG, boys